Aqui é o Sávio Paixão Rubro Negra para o Zap Futebol Clube e a gente vai começar a falar do Carioqueta 2021 que começou com o Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. Antes de falar do jogo em si, eu vou dividir com vocês o que eu penso desse início de temporada. Para o Flamengo, e eu acho que deveria ser para os outros clubes grandes, tem que ser férias para os profissionais. Não há o que se discutir em termos de sanidade, de sensatez. Qualquer um precisa de descanso, físico e mental. Ah, mas e essa competição, porque teve a pandemia e atrasou? Gente, vamos usar os garotos. Vamos usar a base. E vou dizer mais. Quem da base jogou pelo time principal no brasileiro, precisa de descanso também. Porque estava lá, treinando, à disposição, vivendo aquele clima, aquela tensão. O meu receio, eu não sou médico, eu não sou fisiologista. O meu receio é essa garotada emendar, essa é uma garotada que disputou mesmo. Aí eu estou falando de João Gomes, Natan, Mateuzinho, esse pessoal todo, o Pepe. Eu não sou especialista, mas eu não vou me surpreender se mais à frente eles começarem a sentir os efeitos da falta de descanso. Então, como que a gente poderia incrementar mentalmente, dentro da nossa imaginação, alguma graça a esse torneio, essa competição que não é um torneio? É encarar, da mesma forma que a torcida encarava, os antigos jogos de preliminar nos estaduais. Eu cheguei a pegar essa época em que a gente chegava duas horas antes do jogo para ver a preliminar dos jogos principais. Então, se jogava Flamengo Fluminense, Flamengo Americano, Flamengo Madureira no Maracanã, tinha o jogo da preliminar com os juniores. E eles eram jogos muito legais, porque a gente via um espetáculo em dobro, a gente ficava viajando em quais jogadores ali poderiam dar craques no futuro, ou bons jogadores. Os jogos eram disputados com muita disposição. Claro, ninguém cobrava que eles jogassem como os marmanjos. Existia essa sensatez. Mas, muitas vezes, os jogos eram mais disputados até do que os que vinham do principal. Então, eu acho que a gente pode curtir dessa forma. Não ficar levando só para o lado crítico no sentido negativo. Ah, não é o principal, não é o principal. Gente, vamos curtir. Sem perder a ideia de que essa ausência de férias, esse campeonato começar agora, é absolutamente insano. Por mais que exista a necessidade de se ajustar calendário diante do que aconteceu no ano passado, diante da pausa. Já que está aí, vamos curtir aquele momento sem perder a ideia de que se deve redescutir a existência ou como acontecem os estaduais. Fechando aqui, o jogo de ontem, no primeiro tempo, foi divertido de ver. Daniel Cabral mostrou um bom futebol, o João Gomes jogou muito bem. Você tem jogadores ali que são bons. Mesmo com o nervosismo da estreia. Porque a gente tem que entender que eles são garotos e, de repente, eles estão jogando para o Brasil inteiro assistir. E isso afeta. Isso é do ser humano. No segundo tempo, houve a queda física, o jogo ficou horroroso, mas a gente foi brindado com aquela obra-prima ao final, aquele golaço, que é igualzinho, é impossível não lembrar na hora, do golaço de fora da área que o Gerson fez no estadual do ano passado. E aí, eu deixo a lição. Por que não chutar mais de fora da área? Está com medo de errar? Não pode ter. O erro só vem do acerto. A ciência diz isso. Tem que chutar de fora da área. A gente vê na Europa, europeu chutando de fora da área. A gente vê na Europa, sul-americano chutando de fora da área. E, quando chega aqui, não chuta. Está bom, meus queridos? até a próxima e a gente vai se falando. Um abraço.